Coração 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 Todos meus sentidos se aquietam sobrepostos em camadas de sons e silêncio alma do universo transparência viva sentimento enfim unificado em nós como eu ligado a ti como eu ligado a ti simonia nunca interrompida não há mais palavra não há forma ou pensamento música 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 só música música alma música música só música 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 alma música 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 E adeus